Pra que dizer adeus Se você mora ao lado Se a gente vai se ver Mesmo tudo terminado Morar na mesma rua Tão perto é um pecado Não vou te esquecer Porque estou apaixonado Não diga adeus É cedo pra dizer vai, vai Nosso amor não se perdeu Eu sei você e eu É paixão gruda e não sai Não diga adeus É cedo pra dizer vai, vai Um grande amor vai terminar Vai doer eu vou chorar Amor pra que vai, vai Pra que dizer adeus Se você mora ao lado Se a gente vai se ver Mesmo tudo terminado Morar na mesma rua Tão perto é um pecado Não vou te esquecer Porque estou apaixonado Não diga adeus É cedo pra dizer vai, vai Nosso amor não se perdeu Eu sei você e eu É paixão gruda e não sai Não diga adeus É cedo pra dizer vai, vai Um grande amor vai terminar Vai doer eu vou chorar Amor pra que vai, vai Não diga adeus Não diga adeus É cedo pra dizer vai, vai Nosso amor não se perdeu Eu sei você e eu É paixão gruda e não sai Não diga adeus É cedo pra dizer vai, vai É cedo pra dizer vai, vai É cedo pra dizer vai, vai Nosso amor não se perdeu Eu sei você e eu É paixão gruda e não sai Não diga adeus É cedo pra dizer vai, vai Nosso amor não se perdeu Eu sei você e eu É paixão gruda e não sai É cedo pra dizer vai, vai É cedo pra dizer vai, vai É cedo pra dizer vai, vai